Olá pessoal, vamos fazer um vídeo que eu imagino que não seja muito longo, vou tentar ser o mais breve possível, tratando das atualizações mais recentes. Foram dois petzinhos pequenos, eu não imagino que tenha nenhum conteúdo novo, imagino que sejam só algumas mudanças e arrumações. Vamos lá. Mas eu só gostaria de apontar uma coisa antes da gente começar. Por que eu acho que é importante a gente fazer esse olhar mais aprofundado nas atualizações? Por que elas nos mostram o que está funcionando, o que não está funcionando, o que foi movido, mexido ou alterado de qualquer forma? Enfim. E aprendendo sobre o jogo a gente sabe jogar um pouco melhor, né? Se a gente entender como as coisas funcionam. Então vamos lá. Mudanças. Foi reduzido o brilho de um dos modelos femininos de fantasma. O biscoito na tenda vermelha de Camp Woodwind foi levemente movido. Eu não joguei ainda o evento de Natal, então eu não vou saber dizer em detalhes a respeito. Eu não tive tempo ainda de jogar. Eu ia jogar ontem, só que aí chegou a atualização ontem e depois de uma das atualizações... Não. Ontem foi a atualização do Windows que eu tinha que fazer. É. As do FASMA, as duas eu fiz hoje. Uma agora um pouco antes de falar com vocês e a outra é mais cedo. E aí quando acabou a atualização do Windows, eu falei, agora tá tarde, eu não vou começar nada. Então eu não joguei ainda o evento de Natal. Os batentes das portas agora vão ter colisão para os sensores de movimento, para o sal e etc. Vamos ver como isso funciona, mas é bom o sentido de dar mais confiabilidade às informações que a gente recebe, né? Eu também gostaria de apontar que se estiver funcionando como deveria funcionar no mundo real, Se a porta for colocada na frente do sensor de movimento, ela vai impedir que ele detecte qualquer outra coisa, porque não vai ter mais nada quebrando o feixe de luz, só a porta. Bom, vamos lá. Agora o jogo suporta monitores de 360 Hz antes e até 240 Hz. E também foi reduzido a quantidade de bloom nas fotos da câmera fotográfica. Fixes. A lista de fixes aparentemente é grande aqui. Vamos lá. Os fantasmas não mais vão comer os biscoitos antes que eles tenham sido coletados. É, isso aí ia ser um problema porque ia impedir você de fazer o evento, né? Então esperamos que tenha sido arrumado. Eu digo isso porque se funcionar como o evento de Halloween, você teria que coletar um certo número de biscoitos. Se o fantasão começou a comer antes de você coletar, é um problema. Se o seu nível foi resetado para 1, mas você ainda tiver equipamento e dinheiro o seu nível irá retornar depois, né? Se não, por favor, contate-nos pelo Modmail. No Discord e nós vamos tentar ajudar. Ok? Depois eu tenho que checar a minha conta para ver se isso aconteceu comigo ou não. Porque eu não tive tempo de... Mal encrenho no jogo. O que eu estava falando para vocês, que eu tentei jogar e eu tive que fazer uma atualização do Windows e aí demorou demais. Eu, basicamente, só tinha olhado o lobby na hora que eu ia começar a jogar. Aí eu tive que fazer a atualização, enfim. Eu estava sentindo o meu computador um pouco lento por causa que eu estava pedindo ali a atualização. Não sei o que. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer a atualização. Aí demorou. Foi daquelas que enrolam a gente e fica, e fica. Vamos lá. Os fantasmas agora podem interagir com objetos pequenos no chão do campo Woodwind. Eu não sei o que é considerado um objeto pequeno. Onde que era a fronteira antes. Que eu quase não joguei no campo Woodwind. Acho que eu joguei uma ou duas vezes. É o que tiver no canal aí que eu joguei. Ok. Os jogadores não mais vão ficar presos em um loop infinito. Eu acho que dependendo do que eles estão falando por loop infinito, eu acho que eu passei por isso. Mas eu não tenho certeza se o que eu passei é o que eles estão descrevendo aí. Enfim. As salas não mais caem para a temperatura congelante depois que o mapa foi mudado para a neve. Os reflexos em Edfield agora serão acurados. Os arranhões nas paredes de Sunny Meadows não mais vão provocar sombras. O trechinho de terra em Sunny Meadows não mais vai ter um quadrado branco ao redor dele. As partículas da pia não mais atravessarão a pia em Sunny Meadows. Ok. Eu não sei do que eles estão falando. Então talvez a minha tradução não tenha sido que eles estão fazendo. Precisa. Mas enfim. Os ponteiros no relógio... naqueles relógios antigos, eu não lembro em português... de pêndulo grandão. Eu não lembro agora em português como que a gente chama aqueles relógios. Mas em inglês eles chamam de relógio de avô. É o Grandfather Clock. Então é desse tipo de relógio que eles estão falando. E os ponteiros agora marcam a hora corretamente. Você não pode mais colocar os projetores de dots dentro dos tetos. De vários tetos. Ok. Nunca tentei, mas tá bom. Uma das casas em Tangle Wood Drive agora está virada para a posição correta. Ok. Também nunca reparei nisso. Se vocês sabem que caso é essa, se eu tiver alguma imagem, alguma coisa que eu não colocar, enfim, ou que eu não compartilhar, alguma coisa, manda no meu Face, se for alguma imagem, alguma coisa assim, no Face do canal. Se for apenas um comentário, pode colocar aqui no YouTube, ou pode no Discord. No Discord também dá para colocar imagem. Tá bom? Vamos lá. Qual é a próxima? Você não pode mais colocar objetos através do muro, através das TVs montadas em parede. Ok. Se você estiver morto e o Papai Noel comer biscoitos, você não mais vai fazer a transição para o clima nevado, a não ser que você reviva o que cancelaria o visual dos mortos. Corretamente muda o clima de quando você estava morto. Aparentemente, a transição, caso você revivesse, não estava ocorrendo. chuva e a neve não mais param quando você sai de Blitzdale ou Grafton. Ok? S, M, A, A e M, S, A, A, esses níveis, essas configurações de qualidade agora tem como default, o pré-definido, né? os seus próprios valores e não desligado. Você não mais recebe o Failure to Load no Player Profile se os serviços do Unity estiverem bloqueando você, o seu IP, o seu IP. Isso significa, entretanto, que você não poderá participar do evento de Holiday sem um VPN. S, S, A, O não mais é calculado em câmeras, CCTV e qualquer câmera de vídeo, o que aumenta a performance de S, S, A, O. O Glow Stick agora permanece com brilho total por 60 segundos ao invés de 10. algumas das texturas de impressão das mãos não mais ficam cercadas de uma caixa negra. agora você pode tirar uma foto do crucifixo quando o fantasma usa ele sem que você antes tenha que colocar ele no seu inventário. Ok, eu não sabia disso. Muito bom. e mais uma vez é importante a gente saber mesmo o que foi arrumado porque às vezes o conserto não funciona. Então mesmo que você não soubesse do erro do problema que foi corrigido antes dele ser corrigido ainda é bom você saber o que foi arrumado porque às vezes a arrumação não funciona e aí você está ciente do que pode acontecer. As interações na caixa de força na prisão e no high school agora vão funcionar. Na prisão não mais vai haver reflexos do nascer do sol através do mapa. Ok? Esse foi o 0.8.0.1 agora vamos para o 0.8.0.2 eu acho que eu falei o número correto de zeros. Então eu espero que eu tenha falado o número correto. Enfim, vocês sabem que as duas atualizações que saíram não sei como essa. Vamos lá. Nós tomamos uma decisão para aumentar as recompensas do Custom Difficult diminuindo a redução de 80% para 60%. E eles têm planos de adicionar mais dificuldades mais difíceis mais à frente para ajudar a manter o balanço da progressão do jogo. Nós estamos cientes de um problema, um bug fazendo com que o troféu do Holiday não seja possível de obter. nós estamos dando uma olhada nisso por agora e se for o seu caso você vai ter que usar uma VPN. isso é uma prioridade é de alta prioridade para nós e nós iremos reparar esse problema o mais rápido possível. Novo Adicionamos suporte para HTC Vive Focus 3 Comprolers Ok? Todas as portas em Sunny Meadows agora têm mãos em enviar quando agarradas. Quando você agarra a porta para mover ela vai aparecer a mãozinha ali. Foi adicionada uma árvore de Natal ao lobby. Ok. E parece que a lista de fixes é razoável. A lista de mudanças é pequena pelo menos. A medalha de estagiário agora tem um botão visível para mudar a medalha. Ok? Aí eles falam mais uma vez da mudança na recompensa do Custom Difficult que antes a redução estava em 80% e agora foi para 60%. Pelo pelo que eles estavam falando antes talvez isso até venha a mudar no futuro ainda mais. Que eles não estavam felizes ainda com a forma como estava. Então vamos esperar e ver como é que vai ficar. keybinds não mais vão resetar o que foi arrumado. Keybinds não mais vão resetar depois de fechar o jogo. Ok? Isso ajuda bastante. As câmeras não mais serão muito escuras. Nossa! Isso vai me ajudar muito. Eu tenho uma dificuldade com as câmeras vendo as coisas na câmera aí no jogo que não é brincadeira. Por isso que eu sempre fico olhando pelo monitor no caminhão. eu achava que era só comigo mas enfim você não mais pode colocar equipamento nas paredes atrás dos das portas. Você não pode colocar através da porta ou do batente da porta. Ok? É, eu acho que eles estão se referindo ao batente da porta aí. Porque depois que eu falei a primeira vez eu lembrei que dava pra colocar alguns sensores através do batente. e eles falam door frames aí. Então é o batente mesmo. Primeiro pensei que fosse o formato da porta mas pode ser que seja o batente mesmo. É mais provável inclusive. Fotos de interação agora vão funcionar para rádios e telefones. bom, 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 bom. Eu tenho a impressão que antes elas funcionavam várias atualizações atrás, mas eu posso estar enganado. Enfim. colocando o Smooth Monitor View em off não mais vai renderizar uma tela preta no seu monitor em VR. Ok? Ok. Ok. Novos jogadores agora podem passar do nível 1 se eles não tiverem se eles não tiverem ganham nível na última partida. Ok. Potential Fix for Getting Faded to Load Ok. Um conserto potencial para o problema de Faded to Load falha de carregar se você falhou em conectar aos serviços do Unity Server. A página de conteúdo agora tem uma sessão de pagamentos. Ok? É bom para que a gente possa conferir isso durante a partida. É uma coisa que eu vinha pensando que era meio chato porque quando eu fazia com vocês qualquer jogo e eu falava das dificuldades que eu tinha colocado em custom para não fazer vocês perderem tempo de ver o jogo carregando nem nada assim e facilitar também o meu trabalho de edição eu sei que as minhas edições são mínimas e eu tenho tentado manter assim para que seja o conteúdo seja o mais sincero possível digamos assim mas isso aí atrapalhava um pouquinho para eu mostrar para vocês vocês basicamente tinham que confiar na minha palavra até ver o resultado no final com essa aba de pagamentos é melhor e também é sempre bom se você ficar na dúvida de quanto está a dificuldade durante o jogo você vê pelos pagamentos os dots não mais vão dar clipe dentro da superfície onde eles foram colocados maravilha porque a gente tem no máximo dois dots e se um deles atravessar o chão você já se lascou porque você perdeu metade do seu suprimento se o outro atravessar na sequência você se ferrou o universo os stats não mais vão mostrar uma perda de 15% de sanidade quando você morrer em single player ok agora você pode apanhar as as valises em sunny meadows ok deixa eu só confiar uma coisa aqui porque eu estou cansado estou com sono tomei café mas o café já está passando a validade também pode ser mala as duas as duas as duas se aplicavam porque de sweet cases geralmente eu penso sempre como valise mas também pode ser mala eu não lembro qual é o modelo que aparece em sunny meadows então eu traduzo como valise porque eu estava pensando naquelas de médico antigas eu não me lembro qual é o modelo mas pode ser que seja mala também talvez se for de algum paciente alguma coisa eu não lembro qual é o modelo que aparece no jogo agora você vai conseguir a foto de crucifixo queimado antes da foto de interação bom porque a foto do crucifixo vale muito mais as fotos de interação de crucifixo não mais falham se ela foi usada pelo fantasma quando colocada ok se ele foi usado pelo fantasma quando colocada eu acho que o porta está se referindo a quando o crucifixo ainda está na sua mão e ele impede a caçada e você ainda está no processo de colocar ele porque agora você pode estar colocando ele em vez de apenas jogar ele no chão a câmera a câmera do espelho amaldiçoado não mais usa ssao ok isso deve melhorar com a performance deve melhorar a performance a janela da frente de Willow as fingerprints as digitais ali naquela janela não mais vão estar do lado de fora e foi consertado a taxa do Oni e do Phantom de piscarem durante uma caçada isso é muito importante porque são duas são formas de distinguir os dois fantasmas de todo o resto então é isso aí pessoal falamos das duas atualizações por enquanto é isso que tem aqui disponível se eles lançarem mais alguma coisa depois eu faço um outro vídeo desses se não o próximo vídeo que vocês vão terem de Fasmofobia meu aqui no canal deve ser uma partida tá certo então vamos lá vejo vocês no próximo vídeo até mais